Olá pessoal, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, meu nome é Claudir, eu sou diretor de Relações Acadêmicas da BINC e hoje a gente traz no podcast da BINC o Adriano Yamaoka, Head de Vendas para a América Latina da TELIC e eu queria apresentar vocês, seja bem vindo Adriano. Olá Claudir, muito boa tarde, obrigado pelo convite, essa oportunidade incrível de participar da Arena BINC aqui na Futurecom, é importante ressaltar a relevância desse espaço dentro do segmento de IoT que traz todo esse ecossistema para um só lugar que é a Arena BINC. Parabéns mais uma vez pela organização e pelo convite. Obrigado Adriano. Adriano, você sabe que nosso tempo é curto e eu sei que se a gente pudesse ficar aqui a gente ficaria o dia inteiro, não é? Eu sei que a TELIC é uma empresa que vem de uma fusão, eu queria entender essa fusão e o que que você traz dentro da TELIC para nós, para o mercado? A TELIC passou por uma fusão faz uns dois anos, ela se fundiu com a área de módulos da Thales, que é a Gemalto, Sinterium, enfim, veio da Siemens módulos lá atrás e essa área de módulos da Thales, ela traz um DNA de segurança da Gemalto. A Gemalto, como muita gente deve conhecer, ela é líder em chips de segurança, fornece para cartões bancários, assim como para os SIM cards, os cartões para acesso às redes móveis e essa expertise em segurança veio junto com essa fusão para a TELIC, tornando-se essa empresa que é hoje, TELIC Sinterium. É a maior empresa de módulos ocidental atuando nesse segmento nos dias de hoje. É bom saber que essas fusões vão trazer mais tecnologia para o mercado IoT brasileiro e é o que a gente está precisando nesse momento, mas a gente fala muito, quando a gente fala de TELIC, a gente fala muito em segurança, a gente sabe que hoje com esses zilhões de hackers e de ataques cibernéticos que a gente tem por todos os cantos, se preocupar com segurança e agora em IoT é mais do que necessário. Me fala um pouquinho de como é que funciona essa segurança, o que a TELIC traz para resolver esse problema. Cybersecurity é um tema bastante complexo nos dias de hoje. A gente tem um approach que seria uma abordagem 360 graus em cibersegurança. São basicamente três vertentes ali, onde uma está no servidor, na aplicação de dados dos nossos clientes, ou de uma companhia, de um governo, de um município. Uma segunda que seria no provedor de conectividade, numa operadora, numa MNO, numa MVNO. E a terceira que seria no vendor, no fabricante dos módulos. E nesse terceiro ponto é que está o foco da TELIC em prover chips criptográficos, chips de segurança dentro dos seus módulos. Esses módulos são desenvolvidos com base num security by design, onde é garantido que esses módulos rodem somente a aplicação ou firmware ao qual foram desenhados ou foram projetados para funcionarem. Isso evita que aplicações maliciosas sejam instaladas dentro dos módulos e aberturas para possíveis ataque hackers. Bom, bem interessante. E quando você traz essa coisa da segurança, dessa integração 360, qual que é o grande diferencial da TELIC hoje? Por ter recebido parte dessa tecnologia de segurança, dessa fusão com a Gemalto, os módulos embarcados da TELIC são concebidos já com uma tecnologia que é a security by design. Isso garante que não hajam aplicações maliciosas, que firmas de terceiros ou intervenções não permitidas ocorram dentro do módulo, garantindo a segurança das aplicações. Desde o ponto remoto, dos pontos que estão espalhados aí em campo, são centenas, milhares de pontos quando a gente fala de aplicações críticas. A gente tem Smart Cities, tem Utilities com água, gás, energia. A gente imagina essa loucura que a gente tem hoje em um centro como São Paulo, pelo amor de Deus. Isso não vai controle? Essas aplicações críticas realmente necessitam dessa segurança aprimorada, dessa proteção de que essas aplicações realmente estão seguras desses tipos de ataques maliciosos. Bem interessante. Bom, agora, dentro de tudo isso, a gente falou de proteção, cibersegurança, a gente falou desses três lados que a TELIC cobre em termos de cyber security. Agora, eu queria uma coisa para finalizar o nosso bate-papo. Se você tivesse que dar uma recomendação para quem está entrando na área de Smart Cities, de agro, do que quer que seja, qual a importância de você ter um sistema embarcado com preocupação, não vou falar preocupação, mas com tranquilidade, e estar coberto por chips criptografados que a TELIC hoje começa? As aplicações, elas tendem cada vez mais a se expandir em número de pontos, a terem centenas de milhares ou bilhões de pontos conectados, e quanto mais pontos distribuídos nessas aplicações, maiores são as vulnerabilidades. Com o advento da IA, da computação quântica, será muito mais crítico para essas aplicações que tenham a segurança para garantir que não sejam violadas por ataques hackers e ataques maliciosos. O que a TELIC tem a oferecer realmente é que desde a concepção dessas aplicações, elas já nasçam com esse conceito de segurança, e dentro do portfólio da TELIC, nós oferecemos um amplo leque de opções, com módulos que vão desde os mais, para aplicações mais simples, como o Narrowband IoT, como o CAT-M, até módulos com maiores bandas, como o CAT-1, CAT-4, temos o 5G, 5G Red Cap, lançamento agora também para o final do ano, o NTN, que são os módulos Non-Terrestrial Networks, conexão via satélite, e isso permite uma conectividade sem fronteira para os nossos clientes, que dentro de uma única família, ou de duas famílias basicamente que a TELIC tem de módulos, no mesmo form factor, no mesmo encapsulamento de módulos, o nosso cliente pode navegar ali entre uma tecnologia ou outro apenas trocando o part number de um módulo. Isso permite uma escalabilidade, uma flexibilidade, otimização de processos e projetos, para que o cliente tenha uma maior abordagem, uma maior possibilidade de conexão de seus dispositivos em campo. Ou seja, na tua recomendação, planejamento em cibersegurança é fundamental. Em cibersegurança e em roadmap, plataforma de produto. Dino, agora eu vou passar a palavra para você para a gente fechar o nosso bate-papo. Mais uma vez, muito obrigado, Claudio. Obrigado a BIC pela organização aqui desse espaço. Como eu comentei aqui, é realmente inestimável o valor para o nosso segmento de IoT ter uma arena, um espaço único para esse nosso ecossistema. Então, realmente, de parabéns. E só temos a agradecer pelo excelente trabalho. Obrigado, Adriano. Te convidamos já para o próximo podcast. Obrigado a todos por terem assistido e acompanhado o nosso bate-papo. Não se esqueçam de acompanhar o nosso conteúdo e os vídeos dos outros podcasts que já vão estar disponíveis para vocês no site. Até mais.